Manos, hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante aqui. Recentemente eu fiz um vídeo aí usando os espadachins do Mugen, que foi o nosso querido Raiden e o Virgil, como vocês podem ver aqui embaixo. E eu acho que foi nesse vídeo aí que alguém comentou uma pérola muito grande, que foi basicamente usar dois personagens bem interessantes aqui e bem conexos entre si, até porque um é a sucessão do outro, que é basicamente o Aljus, que é esse personagem aqui, e o Ghost. Que pra quem não tá ligado, esses personagens foram baseados em ter todos, ou pelo menos todos os poderes mais famosos dos shonen em um char só. Dá pra perceber isso só pelo nome desse aqui, Aljus, que ele foi baseado pra ser isso. Então ele tem tipo, sei lá, poder do Naruto, do Goku, tem muitos poderes variados assim, então vai ser bem interessante colocar esses dois. Principalmente o Ghost também, o Ghost muita gente já conhece, ele tem aquela transformação que ele não morre mais. Mano, isso aqui vai ser muito, mas muitos poderes aleatórios do nada nesse vídeo, vai ser bem interessante. E eu chamei meu amigo Anton pra tá vendo essa loucura comigo, velho, dá um salve aí, mano. E eu salve meus queridos magos de Clover, é o hype de Black Clover. Caramba, o cara tá hypado, velho. É o maior hype que tem, mano, Black Clover é bom demais. Será que eles vão ter poderes de Black Clover aqui, Anton? Tão mara, hein, Silvio, que tão mara, velho. Nossa, se tiver o maior hype da história da humanidade, é o pior que eu nunca vi, velho. Eu acho que, pelo menos eu, nunca vi eles usando nenhuma habilidade de Grimorio, de Black Clover. É, eu acho que, tipo, as mais marcantes realmente são aí de Naruto e Dragon Ball, tá ligado? São as mais marcantes, mas a gente vai ver aqui quais eles são capazes de fazer. Enfim, bora selecionar os dois aqui. Pra começarmos bem, vamos colocar aqui já dois charges aleatórios. Nossa, que isso aqui, velho? É um toado de cabelo aqui. É um tipozão. Mano, é íntico emo, velho. Que que é isso? Cabelo na cara. Meu Deus. Só tem cabelo, não tem nem cara. Só tem cabelo. Xisui? Bora aí, Xisui aí. Tô parecendo qualquer figurante da Pila da Folha, tipo, qualquer figurante mesmo. Pois é, né, com essa roupa de Jodim. Com essa roupa de Jodim. Com essa roupa de Jodim, muito estranha. Mas, enfim, bora ver. Eles aí saindo na pancadaria, mano. Meu Deus, velho. Cara, e os mini ínticos ali? Mano, que que é isso, velho? Esse íntico aí é um cão, mano. Mano, que é dropando um monte de íntico, velho. Que isso? Mano, esses caras tão estourando. Nossa, conseguiram revidar. Conseguiram revidar. O audience ali tá revidando. Mano, olha esse lag, velho. Olha isso, mano. Final íntico. Nossa, vai estourar o audience. Mano, esse íntico final é muito forte. Mano, eu não esperava por alguém assim. Olha isso, olha o bração dele. Dá nem pra ver. Nossa, usou ali alguma coisa. Transformou ali o Ghost? O Ghost transformou? Tá pretão? Tá uma transformação, é. Uma transformação, sei lá, dark ali. Tá meio diferente. Tá meio diferente. O audience já morreu. Transformação carvão, mano. O audience já morreu. A transformação carvão é foda. O audience já morreu, mas aí já deu pra ver. Basicamente uma das skills aí do Naruto. Ele usou aí. Agora o Katon. Nossa senhora, ele usa Katon pelo nariz? Toma, o audience, ele foi estompado. Os filhos do íntico só tá ensinando o foguinho ali, ó. Mano, que porra é aquela, então, velho? Que isso, mano? Os caras ali, os milíticos. Ixi, o que que é isso? O Ghost virou o que? Isso é o Jogamash? Não, é, mano. É um carinha de Fate. É um carinha de Jogamash. Eu nem sei o que é, mano. Bora. Nossa senhora, mas é impossível. Nossa, mas o Ghost é muito superior ao audience, velho, aparentemente, tá ligado? Ele é bem mais forte. Ele usou o Suzano ali, jogou muito fogo. Nossa. Agora já era essa transformação dele aí, perde vida demais, não tem nem como. Não, mano, já era, velho. O bicho já era, mano. O bicho vai levar o audience nas costas aí, aparentemente. Ele usou o Shira Tensei e, nossa senhora, aumenta o seu rio. Nossa, o Makanko Sapo ali, né? É, o Makanko Sapo. Nossa, mano. Ele é muito forte, velho. É bizarro. Eita. Eita. Eita, virou ali pra tirar onda, hein? Mano, o cara vira depois que acaba a luta, tá ligado? Qual o sentido, mano? Bom, mano, basicamente aí o Ghost carregou o Wildeers nas costas, né? Eu não sei qual a discrepância de força entre os dois, mas parece ser bem grande, hein, Antônio? Vou colocar aqui mais dois random, mano, só pra ver. Eita. Mano, vamos ver qual que vai ser a dupla. Mano, quais as chances? Eita. Dois gokuzadas? Mano, quais as chances, velho? Um Super Saiyan 4, um Super Saiyan 5. Quais as chances disso acontecer, Antônio? Fala pra mim, velho. Bora, mano. Bora. 0,0,0,0. 0,0,0,0, velho. Mano, eu tô achando que é o outro. 50 gokuzadas. Caramba, eu vou montar de gokuzadas. Mano, por que isso tá acontecendo, velho? Eu acho que é algum bug do Wildeers ou do Ghost que faz ele ficar assim, velho. Não é possível, mano. Caramba, os caras vai ficar aqui em buio. Mano, olha isso, velho. Eles metem na dancinha. Eu tô nem pensando que isso, tô na luta mais, mano. É isso? Nossa, o Wildeers, cada um tá pegando uma colada. Mano, o Wildeers é muito bem feito, velho. Que isso, mano? Ah, o Ghost vai transformar? Ah, não. O Wildeers fez alguma coisa ali. Tomou um pau. Nossa, mano, não dá pra entender nada. Não dá pra ver. Mano, velho, eles vão ser derretidos, Anto. Tô precisando que o Ghost faça alguma coisa, mano. Olha que coisa. Virou o Goku Mu. Nossa, o Goku Mu vai combar. É bom o Goku Mu. Se o Ghost não aumentar a vida, já era. Nice. O Ghost, ele tentou fazer alguma coisinha. O Ghost não aumentar a vida, acabou. Cara, a vida dele... Que isso? Transformou ou não? Espero que sim. A vida do Goku Mu e do Xeno Goku aumentou ou eles perderam pouca vida mesmo? Não, eles perderam pouca vida mesmo, velho. Tipo, eles quase não bateram. Nossa, eu pensei que eles tinham perdido mais vida. Não, mano, o Ghost transformou. É isso, Anto. Transformou, agora acabou a luta. Boa, mano, agora acabou a luta. Mas ele transformou na transformação lá, eu acho? Não, não, mas acho que agora, mesmo assim, agora ele perde muito pouca vida. É, e eu acho que ele fica muito roubado, né, mano? Ele, tipo, começa a irritar muito. O Algeus tomando um pau ali, velho. Isso aqui vai ser muito discrepante. O Ghost abandonou o Algeus. Ah, vai transformar? Não. Que isso? Olha que foda. Nossa, a explosão galáctica lá dos gêmeos. É isso? Saga de gêmeos. Acho que é a explosão galáctica. Nossa, acho que deve ser, mano. Nossa, você bateu no todo o Goku ali, velho. Olha a tropa do Goku. Mano, por que tanto Goku, velho? Eu aguento mais ver Goku na minha frente. Mano. O Goku é um cicatra, mano. O cara é cheio de fios. Os caras estão apropriando igual com ele, mano. O que que é isso, Anto, velho? Assim que foi, a população do Saiyajin aumentou. Mais população da Terra. O Freezer foi lá e deu um jeito. Mas ele já não tinha transformado. Não, agora ele vai transformar de fato, pô. Essa aí é a transformação básica dele. Agora vai ser a transformação definitiva. Agora é, né? É, pô. Ih, não deixou. Ih. Não. Não, ele recuperou a vida. Ele recuperou a vida. Mano, eu acho que ele só recuperou a vida, então. Ele já não tinha feito isso? Já, mas ele fez de novo, velho. Não sei, mano. O que que tá acontecendo, velho? Oxe, que luta doida essa, mano. Mano, os caras tão simplesmente espancando. Olha o Kamehamehameha, zão. Nossa, errou. Ele não soltou? Ele não soltou? Faliou? Faliu, o Kamehamehameha faltou. Mano, que isso? Aí vai transformar de novo? Não é possível, mano. Por isso que encaixou o covo nos dois? Aí, aí. Ó, mano, o braço dele esticando com o Madomi lá do Luffy, velho. Que isso, mano? Ó, ele tem tudo, velho. É incrível, mano. Nossa, agora encaixaram ele num combi infinito ali, hein? Mano, agora encaixaram o Ghost num combi infinito, hein, velho? Meu Deus do céu, olha isso, mano. Se soltar ele vai transformar, hein? Se soltar ele vai transformar. Vai, transformou de novo. Mas isso aqui ia ficar infinito, mano. Então não tem como, velho. Simplesmente. Mas não era pra ele virar o Super Saiyajin? Eu também acho que era. O Super Saiyajin é de um milhão. Agora ele vai virar, não é possível, velho. Ah, acho que agora já vai ter uma transformação mais detalhada. Ou ele vai transformar e vai recuperar a vida de novo e não vai adiantar nada. Não, mas normalmente ele só vai recuperar a vida uma vez, velho. Mano, o que é isso, velho? Isso tá bugado, isso tá bugado. Tá bugado, tá bugado. Tá bugado, não é possível, mano. Mano, todas as lutas que eu já vi do Ghost, ele recupera a vida uma vez, aí na próxima... Ele já se transforma, né? É, realmente. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Sinceramente. Sei lá, mano. Olha o tanto de Goku que tem nessa tela, velho. Mano, nada tá fazendo sentido, mas por que a gente tá se importando, tá ligado? Por que tem 400 Goku na tela, mano? Não faz sentido, velho. Mano, é um bug do milênio, velho. Mano, mas tipo assim, isso aí é o menor dos bugs, Anton. Você tá entendendo isso? Olha a pirâmide ali do Egito de Goku, mano. Não, né? Até a pirâmide. Nossa senhora, agora matou, agora matou, agora matou. Será que ele morre? Nossa, faltava ele não morrer também, porra. Que isso? Ele tava bugado, o Sprite. Nossa, ele quase transforma ali. Mano, que loucura. Mano, que loucura. Ele tava transformado, mas não tava transformado. Sim, é, tipo, ele falhou hoje. Pô, mas eles perderam por um duplo que eu não esperava. Eu pensava que eles iam detonar o Goku. Também achei, né? Também achei. O cara quebrou o prato aí, velho. Quase tenho feito. Mano, isso aqui foi loucura demais, Anton. Pelo amor de Deus, velho. O pior é que tipo assim, o All Jaws é nada, tá ligado? É tipo o Cone, é tipo o Fred na Copa de 2014, mano. Esse é o All Jaws aqui. Não faz nada, só apanha. Mas enfim, bora colocar aqui, mano, um personagem de... Da Taekwondo Titan. Faz tempo que eu coloco uns personagens diferentes na Taekwondo Titan. Vamos ver titanzado agora. Eren e... Laina, 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 Laina. Esse aqui? Esse aqui. Nossa, é a barba desse Laina, é muito feio, mano. Olha isso, a boca dele. O cara tomou um achocolatado, mano. Bora, 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 bora. Nossa senhora, esse mapa aí é loucura, hein, mano? Gráficos Ultra HD aqui. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. O poder da minha ilha 2. O poder da minha ilha 2, é foda. Aí o cara tá lançando referências no sétimo negócio aí. Mano, ali é isso, que é isso, que é isso? O Ghost ficou roxo? Que que é isso, mano? O roxo desbotou, velho. Não, mano, ah, que é isso? E com a Gui Buncha ainda virou... O Super Série Jim Green. O Roll ali. Que que é isso, velho? Ó, é o Odense que tá se transformando na realidade, né? É, é, mano, é o Ghost. É, não, mas o cara é igual, mano. Não tem como, velho. Não tem o que fazer, mano. Nossa, mas o cara tá tendo graça agora. Agora os caras aprenderam, hein? Tá orado, hein? Aí a dos caras finalmente aprenderam agora, hein, mano? O Odense só tá carregando e o Ghost só tá tendo poder. É, então, essa é a maior roubalheira que existe no modo de dupla, velho. É, usou o Kage Buncha, nice. Mas vai carregar, carregou, carregou, carregou. Nossa! Meu Deus do céu. Nossa, é o bagulho do Broly mesmo, velho. É, não. Nossa, é do Broly sim, velho. Nossa, é o Final Flash aqui com sei lá o quê. Nossa, tadinhos, mano. Que isso, velho? Mano, quem fez isso? Eu fiquei curioso, foi o Ghost, né? Foi o Ghost. É, acho que foi o Ghost. Ah lá, foi o Ghost, foi o Ghost. Mano do céu, velho. Essa dupla aqui não tem condições, Antônio. Apesar de no começo estar sendo estranho, eu acho que agora vai melhorar as coisas, hein, velho? É a dupla Supremo, pô. Esse tá, tinha que pegar o jeitinho, tinha que esquentar, tinha que esquentar. Tinha que esquentar o sangue, não tem jeito, hein? Mano, vou fazer a dupla random de novo, Antônio. Tô nem aí, velho. É muito bom. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 agora. Ixi, não, 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 não. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Ih, caiu o Goku Evil. Ih, Choppa, mano. Tony, Tony, Choppa. Bora, velho, bora ver isso aqui. É o Chopita. É o Chopita, não tem jeito, né? É o Champagne. É o Champagne. É o Chop. É o Chop. Mano, o Goku Evil vai dar trabalho, hein, velho? Na moral, o cara só quer que dama Red. Já jogou ali umas paradas ali, o Smurf. Mano, ele fica roxo e fica muito feio, mano. É porque ele fica assim, mano. Os dois tão assim, pra ser sincero, velho. Sei lá. Mano, eu não sei. Eu não sei da onde se transformar, né? Eu também não, velho. Sei lá, os caras transformam aí. Cara, parece Kevin, tá ligado? Quando o Kevin suga. Suga as paradas, né? Isso aí, eu sugou o quê, mano? Aí se Gurt. Ali, você fez ali a transformação, ele chamou o cara do Diglamet. De novo, o cara do Diglamet é foda, né? O cara de feite. É, eu esqueci o nome desse cara aí, velho. Eu não faço a menor ideia, Antônio. Nossa, senhora, conseguiu ter bastante vídeo do Evil Goku. Interessante, Evil Goku tá na transformação. Mano, o Chopper é muito fofo, né? Não tem jeito, mano. Tem o que fazer. Pô, é da Ivota. Não era o Chopper. Tem o Super Saiyajin 3. Temporariamente ali. Mano, e o pior é que esse Ghost tá muito bugado, velho. Tipo, ele tá transformado, mas não tá transformado. Nossa, ali, você tá spamando muito poderzão. Conseguiu encaixar um combo ali no canto. Muito gravo, mano. Vai matar o Ghost. Vai matar o Ghost. Matou já, pô. Não, vai matar nada, não. Ele tem que transformar, velho. Senão ferrou. Acho que ele não vai transformar. Precisa de barra, né? Nossa, conseguiu encaixar um combo nos dois. Nossa, ele matou o Evil Goku. Matou o Goku. Nossa, cara, mano. O Resident Evil que usou de um Sharingan. Mano, é isso que a gente quer ver, velho. É variedade de poder aqui, meu irmão. Agora já era pro Chopper. É, ele vai se transformar, né? Não tem jeito. Olha lá, ele tá no modo viado lá. Tá no modo... Como é que se chama essa porra? Servo? Sei lá, mano. É, mano. É mais viado, né? É viado, não tem jeito. Ah, lá, lá, lá. Mas que é servo, viado. Não sei qual é a diferença de um servo e viado. É, acho que é a mesma coisa, mano. Sei lá. Nossa, só... Você sabe a diferença de um servo e um viado? Não faço a menor ideia, amigo. Também não. Acho que ele ia vir com a resposta, tá ligado? Faz ideia. Ai, ai, ai. Nossa, tem o tamanho do chifre, mano. Pode ser. Nossa Senhora, o mais raciante do que a dele é muito bonito, velho. Não tem jeito. Que isso, mano. Acho que ele vai se usando de novo? Vai não, vai acabar agora. Ele tá com o instinto superior ali, sei lá. É, tá com a aura do instinto superior. Mas o Chopper vai comer areia com ele aqui, velho. Simplesmente estourado. Tomi. Ai. Caralho, o que é isso? Magnetismo? É, telecinésia. Mano do céu, cara. É brabo demais. Tem jeito, né? Não tem jeito, né, fellas? Então, eu sinceramente esperava mais variações aqui de poderes, hein, mano. Vou te ser sincero com você aqui. Mas o Al Juz deixa muito a desejar, velho. Na moral, mano. É pior, né, mano? O Al Juz, ele não tá revelando seu verdadeiro potencial. Não tá, não tá, pô. Mano, tipo assim, eu nem sei o que colocar contra eles, pra ser sincero. Acho que vou continuar fazendo o Randal mais uma vez aqui, porque... Não vai cair Black Clover agora, hein? O cara tá confiante. Nossa, o Serra, o Hawk e o Suki, velho. Nossa, agora eles vão só amassar. Nossa, mas esse mapa aí não dá, não dá não. Tá louco. É só pra você repetir e passar um de Black Clover agora. É, agora vai um de Black Clover. Ih, caiu dois... Saiu dois de Jojo, mano. Os dois são de Jojo. E a filha do Diablo. Filha do Diablo é bom, hein? Mano do céu, velho. Bora ver aí. Filha entre asco, né? Transformou ele no Super Saiyan God. O Qual Juz. Nossa, lançou um catonzão. Outro já vai ser agora na sequência. Ele vai lançar. Olha lá os dois fazendo jutsu. Que foda, mano. Olha isso. Nossa. Que isso? Ô, como é eterno, mano. É isso que a gente quer ver. É o Tchikuyomi infinito. Isso, exatamente, mano. Nossa, mano. Aí, finalmente, velho. Fazem algumas coisas assim. É isso que a gente quer ver, mano. Nada mais, nada menos, tá ligado? É variação. Exatamente. Foram pra isso que vocês foram contratados. Mano, o cara jogou a Galáxia no cara, velho. Que isso? Mano do céu, velho. Agora eles estouraram. Não, agora eles fizeram uma boa, mano. Nossa, virou tipo um outro Kurama ali, ó. Mano do céu, velho. Eles se multiplicaram também. Bem interessante. Nice. Agora encaixaram no combustão. Olha o tanto deles, velho. Que isso? Olha o Juz, olha o Juz. Mano, é o Juz que tá fazendo isso? É. Caralho, retira tudo que eu disse sobre você, Juz. Nunca mais falo nada. Enfim, mano, bora lá então, velho. Finalizar agora com mais uma luta random. Ou você quer que selecione os personagens de Black Clover, mano? Ah, bota o random aí, pô. Vai cair os personagens de Black Clover. Mano, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá muito crente. Vai cair o Black Clover. Ih, caiu o Alien. Caiu o Alien aí. Ih, que pouquinho, mano. Caiu o One Piece Jiren, mano. Mano de Deus. Mano, eu acho que esse Jiren aí é o Full Power, é. Mas eu acho que não vai adiantar muita coisa não, velho. Esse Jiren ainda é tão forte assim, tá ligado? Só o Juz eu acho que já dá conta, né? Dependendo aí. Depende muito, depende muito, depende muito. Tá estourando ele. É, tá estourando ele na pancada, mano. Vamos ver se eles vão usar ult. Usou ali, caiu gol. Nossa senhora, toma aí, velho. Toma, catonzão. Mano, é o caton que derrete. Nossa! Eita! O monte de bomba, o monte de bomba. Que isso, mano. Esse monte de bomba é muito massa, não tem jeito, mano. Nossa, matou, velho. Nossa, virou o Suzano ali ainda. Onde ele estava lá em cima, lá, o Suzano levou eles no braço, mano. Levou pro inferno. Mano, foi muito rápido isso aqui, velho. Foi tão rápido ontem que eu vou te dar outra chance aí de cair personagem Blackover, velho. Vai cair, vai cair, vai cair. Bora. Vai cair, Yami. Não cai, mano. Não cai. Meu Deus. Só cai One Piece. Só cai One Piece. Só cai One Piece. Pelo amor de Deus, cadê o Yami aí, solador, pra solar geral? Alô, morreu? Eu puxei o puto headset, mano. É, 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 é o universo, mano. É o universo querendo que o cara pegue a personagem DJ. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair agora. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver, vamos ver. E o Yami, vai cair Yami agora. Vai cair. Não cai, mano. Não cai. Não cai, mano. Só cai os caras de One Piece. Não cai, velho. Mano, só cai os caras de One Piece e cai essa One Piece aí, velho. Nem sei o que é isso aí, velho. É de Bleach, eu acho. Bora, 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 bora ver, bora, bora ver, bora ver. Nossa, ó, o modo Kurama? Se não for de Bleach, é algum... Mano, é importante, Anton, que não é de Black Clover, velho. Você não teve sorte dessa vez, mano. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nem sei se... Ah, pelo amor de Deus. Mano, o Ghost, velho, ele não se transformava do nada, velho. Aí, mano, aí, ó. Agora os dois estão lutando muito bem, velho. Só depois de muito tempo, eles resolvem lutar de fato, mano. É incrível, né, velho? Sem jeito. O cara tá puto, mano. Não vai cair personagem de Black Clover, amigo. Desculpa, cara. Eu tenho um ídolo, o Yami, o Solador aí, mano. O Yami, o Solador Supremo, velho. Não vai ter Yami, amigo. Yami, Yami, Yami. Nossa Senhora, que Suzano feio. O que é isso, velho? O que é Suzano aí? Acho que é do... Não, não sei. Não existe, não, pô. Do Madara, né, não? Não, do Madara é diferente, pô. Pode ser incompleto, na real. Não sei. Deixa eu pesquisar aqui no Google. Cara, pode dar um Google. O importante é que todo mundo tá sendo solado mais uma vez, aí. É do Madara, é do Madara. É, então. Mas os personagens foram solados aí de novo. Os dois conseguiram vencer. Boa, mano. Boa. Bom, amigos. Infelizmente, não caiu nenhum personagem Black Clover aqui, pra felicidade do Anto, né? Quem sabe nas próximas. Mas, basicamente, foram esses dois personagens aí que vocês pediram pra testar. E eu achei bem interessante, até apesar de não serem como eu imaginei que seria. Eles, pra mim, na minha cabeça, eles iriam fazer muitas, mas muitas variações mesmo. Mas eles acabaram fazendo só bem de vez em quando. Mas, ainda assim, quando fizeram, foram incríveis, tá ligado? Tipo, o Moji se cunhou em um infinito. Teve lá a transformação do Super Saiyajin. O Doku lá, o Verde. Mano, foi da hora. Foi da hora, assim. Não tem como negar isso. Mas, de qualquer forma, é isso aí. Tem alguma coisa pra falar, Anto? Eu queria que caísse o personagem de Black Clover, né? Preferência do Yami aí. Mano, ele tá com isso na ponta da língua, velho. Tipo, ele tava esperando eu acabar de falar pra falar isso. Mas, é isso aí, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem mais ideias, mais personagens, mais loucuras pra eu estar trazendo nos próximos vídeos. É nóis. Fica bem. E... Tamo junto.